Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM João Anacleto, o nosso colaborador habitual de Dois Dedos de Conversa Visita-nos volta e meia para nos dizer aquilo que geralmente lhe vai na alma Bom dia, professor João Anacleto Qual é o tema de hoje? O que é que a sua alma transpira? Oh João, eu estou quase a ficar desalmado Mas vá lá Enquanto ainda há alguma alma Dá para tratar disto ou daquilo e desta vez Diria que os nomes das nossas ruas Bom, um tema excelente, um tema excelente Então vamos a isso, professor Ora bem, então Rejamos para já os meus cumprimentos ao auditório da Rádio Alvor E a quem por outras vias nos tiveram ouvindo Sim, através da internet, do Youtube, podcast e por aí afora Hoje, enfim, estou aquilo que se pode chamar razoavelmente bem disposto Depois dos testes negativos do Covid E, portanto, não estou-se muito virado para Ter estesas, arrelias, aquelas coisas que normalmente nos atormentam no dia-a-dia E, inspirado por esta manhã ter passado Por uma rua que dá por um nome simpático O nome simpático é uma coisa extraordinária É a Rua do Impasso à Rua Poeta António Aleixo É assim o nome oficial Rua do Impasso à Rua Poeta António Aleixo Os meus pais, eu e eu, vivi durante muitos anos nessa rua A Poeta António Aleixo, agora a Rua do Impasso não estou a ver sinceramente A Rua Poeta António Aleixo Eu diria que Poeta é quem se lembrou de arrancar o nome destes para batizar Marruna O nome mal cabe na placa que está lá E, então, para escrever isto num impresso qualquer Não há espaço no papel Ocupou muito espaço, exato, exato Pronto, e foi isto que me lembrou Ora, isto de dar nomes às ruas é uma coisa engraçada E dar nomes às ruas é uma prática antiga, não é? Já os romanos davam nomes às ruas Havia isto, havia aquilo Mas na Idade Média mais próxima de nós Também já havia sábito Normalmente usando as referências profissionais Das profissões que eram preponderantes em determinadas zonas Ou características geográficas de determinado espaço A Baixa de Lisboa ainda hoje tem É um bom exemplo As ruas, pois A Rua dos Chapateiros Dos Franqueiros Dos Douradores Rua do Ouro Rua da Prata E, mesmo aqui em Portimão A gente ainda tem Ainda tem E há de continuar A Rua do Comércio Já teve outro nome Dos Forradores se chamava Que era pessoal que tingia roupas E também é conhecido por Rua das Lojas Ainda Portanto é a atividade que ali se desenvolve É o Comércio e as Lojas A Rua do Corral do Conselho Que é a atual A atual Rua Estevão de Vasconcelos Também, portanto Com aquilo que ali se fazia E não propriamente o nome de pessoa O nome de pessoa é a Rua Pedre Caiado Que, enfim, que é conhecido por outros nomes Pois, sem esse trito Que o Bernardino de Sena gosta muito de falar nela Pois, é uma rua interessante Em Alvoro também há umas ruas com os nomes interessantes Havia, havia A Rua Abaixo, a Rua Acima, a Rua Verde E há uma Rua dos Pescadores Em Alvoro temos a Rua do Regado Portanto, nomes de atividades Ou nomes de acidentes geográficos Que caracterizavam essas ruas Este hábito de dar nomes das pessoas às ruas É relativamente recente Eu creio E julgo que não estou a errar muito Mas também não garanto a 100% que seja assim Isto começa nos finais do século XVIII Com o Intendente Pinamanique Que também é o homem que obrigou as portas A terem um número Chamado número de polícia Isto por volta de 1780 Mais, menos, mês E essa atribuição de nomes de pessoas às ruas Normalmente era Enfim, recorria-se a nomes de pessoas Que tinham algum reconhecimento da comunidade Chamadas pessoas importantes, não é? E além dessa importância que as pessoas podiam ter Também havia ali um reconhecimento político É um ato político Ou não fosse político O governo da polis Que é o governo da cidade A palavra política é a cidade Professor, estou-me a lembrar De uma rua que existe Em cidades do nosso país Que é a rua Alexandre Herculano, não é? Deve haver em muitas cidades Sim, é a rua Alexandre Herculano Aqui na nossa terra também temos uma, claro Inevitável, inevitável E a atribuição de nomes das artérias É feita, enfim Por Nos nossos subtentos, não é? Agora É feita pela comissão de toponímia Que é constituída no âmbito da Câmara Municipal Tem um regulamento E a composição também está regulamentada Mas é uma comissão No caso do Vertante Portimão Eu vou falar nisto De uma maneira perfeitamente impessoal Eu não faço ideia A mínima ideia De quem é que faz parte da comissão de toponímia Portanto, não há aqui naquilo que eu vou dizer Nada de pessoal É só uma impressão que eu tenho Daquilo que me é dado observar Tem que perguntar ao Nuno Campos Inácio Se ele sabe quem é Aquilo é muito ligado a essas coisas Pois Mas independentemente Que ela está ou esteve A impressão que eu tenho é que O princípio de funcionamento Da comissão de toponímia É aquele princípio Que eu ouvia falar Aqui há uns tempos Que era a espingarda do Manuel Andrés Sim, sim A espingarda Que não tinha perto nem longe Quando esperava Nunca sabia para onde ia E portanto Estas coisas de não ter perto nem longe Não tens perto nem longe Como a espingarda do Manuel Andrés E a comissão de toponímia Para mim é isso E eu baseio aquilo que acabei de dizer No seguinte Há ruas em Portimão Artérias, avenidas E algumas são importantes Com nomes de pessoas Que ninguém conhece É quando digo ninguém Não será A 100% Alguém há de conhecer Mas que não dizem nada À maioria À esmagadora maioria Da população E que não têm nada a ver Com a nossa vivência De cidade Até de país Estou-me a lembrar Por exemplo Melvin Jones Melvin Jones João Quem é o Melvin Jones? Não, não sei Pronto Ora aí está É isso que eu digo Muito sinceramente não sei Há uma artéria importante Em Portimão Que tem o nome Melvin Jones Agora Agora Do outro lado Isto é o longe Agora do perto Não há Não há em Portimão Um beco Uma travessa Uma viela Que mereça Enfim Que esteja Que esteja Disponível Para Para o Enfim Para o O nome Do prémio Nobel Da Da literatura Não é? O único Prémio Nobel Da literatura Em língua portuguesa Que é o O Saramago Que é o José Saramago Não há nada Em Portimão Que enfim Contemple O Saramago Como Uma referência Da nossa Da nossa Enfim Da nossa Literatura Literatura Do nosso valor Em fonte de povo Mesmo Pessoas Aqui mais próximos De nós Diria Só me lembrar Da Enfermeira Isaura Ah Mas isto Está bem Está bem Eu já percebo Porquê que o José Saramago Não tem Um nome Em coisa Nenhuma É como nós Temos muitos Prémios Nobel E já Há uma rua Com o nome Degas Muniz Não vale a pena Agora estar a estragar Mais ruas Com o nome De outros Prémios Nobel Estou-me Estou-me a lembrar De uma rua Que é Junto ali À Associação Naval Que é Rua Gonçalo Do nascimento Mestre de Galeão Nascida em 1891 E falecida Em 1996 Sim, sim Eu por acaso Iria falar No Mestre Gonçalo Afran Isaura Silva Natural Portimão Sempre ligada À Portimão Com família Ainda em Portimão Dos Silvas Da Padaria Falecida Há algum tempo Já Uma mulher De uma luta Extraordinária E com muitos Custos pessoais Chegou a estar Presa Noutros tempos Luta Pela Emancipação Feminina E pela dignificação De profissão Da enfermeira Não entra Nas contas Pelo menos Até agora Dos elegíveis Para o reconhecimento Da comunidade Que tanto serviu E outras profissões Que Enfim Que foram Característica Fundamental Da nossa Da nossa Cidade Não há Tanto tempo Quanto isso Também são ignoradas De mestres Pasca Há um O Mestre Gonçalo Exatamente Exato Mas houve tantos mestres Há alguns notáveis Pescadores Nos tempos Em que não havia O apoio tecnológico Que hoje existe Estou-me a lembrar Do mestre de Abril E o que era O campeão Das pescas Do Enfim Estão ignorados Da indústria Conserveira Nem operários Nem operárias Nem mestres Nem técnicos Mas vá lá Os donos das fábricas Têm os nomes Inumas boas Pronto Valha-nos isso Afinal não é assim Tão bom Diz-se fialho Pois Pois E etc Com o ensino É a mesma coisa Temos o nome Do professor Palhinha Numa artéria Da cidade Até interessante Porque fica junto À escola Mas eu tenho a certeza Que o nome Do professor Palhinha Está ali Por ele estar ligado À formação Do museu Não por ter sido professor E gente ligada Às coletividades De cultura e recreio Do desporto Nada Esta cidade Não teve desportistas Não teve homens A dirigir Coletividades Dar de si Do seu tempo E da sua Disponibilidade Para No fundo Servir A comunidade Artesãos O mestre Chico O mestre Figueiras Vizinhos Eles foram Condecorados Aqui há uns anos Eles foram Condecorados Mas Isso para Para Ruas E para Atoponímia É outra coisa O mesmo se passa Para os médicos Interessante Que eu saiba Há uma rua Com o nome Do doutor Manuel Albenes Mas mais nada Mais nada E então Os santos da casa Às vezes Fazem milagres Mas mesmo aqui Nesta questão da Tuponímia Falham Do arquiteto Martim Gracias Há uma rua Envergonhada Com o seu nome Completo Vá lá O nome é completo Martim Afonso Pacheco Do Rogério Do Rogério Castel Que é o primeiro Presidente Da Comissão Administrativa Equivalente A Presidente Da Câmara Na altura Após 25 de Abril E teve obra Portanto Aqui já me lembro Bem Porque presenciou Alguma intervenção Dele Muito positiva No governo Da cidade Também Não há referência Bom A homenagem A outras localidades Algarvias Assim as cidades Isto Nada Vá lá Vá lá Para também Não ser só Uma língua Há umas Férias Com nomes De países europeus É uma boa ideia Nos arredores Da Bem Posta Fica Fica nos arredores Da aldeia Das Sobreiras Que por sua vez Fica nos arredores De Portimão Lá está Numa veredazinha A avenida João Isto Isto é ridículo Isto é uma coisa Medonha E é assim Que eu vou terminar Porque Depois disto Tenho mais nada A dizer Numa vereda Nos arredores Da Bem Posta Que fica Nos arredores Da aldeia Das Sobreiras Que fica Nos arredores De Portimão Está uma veredazinha Uma veredazinha A que é dado O nome Avenida De Portugal Ora bem Próxima aqui Da Álvaro FM E com isto O professor termina E termina muito bem Uma vez mais Um agradecimento Muito especial Pela sempre Pronta Colaboração Aqui nos Dois Dedos de Conversa Um abraço Um prazer É meu João Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica De João Figueiras E convidados Na Alvor FM Dois Dedos de Conversa Dois Dedos de Conversa Dois Dedos de Conversa